Fala galera, Rafagacê aqui, hoje a gente vai jogar MirasBrushes, aqui que é um joguinho meio que plataforma, com estilo retrô aí, vamos dar uma olhada, vamos ver se é maneiro, antes de começar é claro, esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, serve pra não perder nenhuma live, e vambora, tá, ok. Tá, só Rafa, tá bom. Tá, e aí? E aí? Eu não consegui ir pro jogo. Entendi. Nenhum botão faz nada, mano. Apaguei? Não. Mano. Agora apaguei. Tá, e daí? Aperto end. Travou. Agora foi. Tá, e aí? Ai! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?